Fala, galera! Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live e Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui pra trazer as últimas informações do Flamengo pra você, torcedor que nos acompanha, que sempre está ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E antes de mais nada, pedi pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o like porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E olha, a gente tá quase chegando à meta de 400 mil inscritos aqui no canal 2, uma meta muito importante, vocês acompanham o meu corre, né? Já perceberam que eu estou em casa já no Rio de Janeiro, porque amanhã tem confronto pelo Brasileirão entre Flamengo e Atlético Mineiro, hein? Jogo pegado, jogo importante e amanhã estaremos no Maracanã pra trazer todas as informações, toda a cobertura pós-jogo e, claro, né? Pedir pra você que tá aí, dá essa moral pro nosso trabalho, se inscreve, ativa o sininho da notificação, deixa o like porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também pra te deixar informado sempre com toda a cobertura do Flamengo. Vocês acompanharam, né? Em São Paulo, a gente trouxe toda a cobertura e vamos trazer mais uma vez agora no Maracanã na próxima quarta-feira, vamos trazer informações inclusive sobre um posicionamento do Corinthians exatamente e muito mais. E olha, você que tá aí, é torcedor off-rio, não mora no Rio de Janeiro, quer acompanhar o jogo, quer viajar pro Rio pra poder acompanhar essa partida, manda mensagem pra Outsider Tours, o contato deles tá aqui no nosso link, na nossa descrição, no comentário fixado também, manda mensagem pra eles, porque eles têm pacote pra galera que é off-rio, pra galera que quer vir pro Rio de Janeiro acompanhar essa partida, além também dos pacotes da final da Libertadores, que são pacotes que já estão quase acabando, galera. Então, você que tá aí, quer acompanhar essas finais, manda mensagem pra Outsider. E olha, uma informação pra gente trazer pra vocês, né? Ontem saiu, ontem à noite, na verdade, saiu a informação de que a arbitragem está definida pro confronto, né, entre Flamengo e Atlético, 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 olha, Flamengo e Atlético Mineiro tem a arbitragem definida e também a partida, o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Só pra explicar pra vocês. Ramon, Abate, Abel, Apita, Flamengo e Atlético Mineiro, sábado, amanhã, no caso, né, o famoso amanhã, no Maracanã, pelo Brasileirão. E o Wilton Pereira Sampaio, desculpa, galera, Apita o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians no Maracanã também, no estádio jornalista Mário Filho. Temos, então, a arbitragem definida pra esse confronto importantíssimo, pra essa decisão na quarta-feira no Maracanã, entre as duas equipes, entre a equipe carioca e a equipe paulista. E falando sobre esse primeiro jogo, porque ontem o Corinthians emitiu uma nota criticando a arbitragem, inclusive trazendo algumas informações importantes que o Flamengo precisa ficar de olho. Isso por quê? O Corinthians emitiu uma nota afirmando que enviou um ofício à CBF. Eu vou ler pra vocês, né, alguns trechos da nota que foi publicada nas redes sociais do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians vem a público para reiterar seu repúdio à conduta da equipe de arbitragem no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo na noite da última quarta-feira. Após a divulgação do áudio da análise da cabine do VAR em lance de pênalti a favor do Corinthians, confirmou-se uma sequência de falas e decisões sem qualquer conexão com o que foi visto nas imagens, de acordo com o Corinthians, né, na nota. Eles também dizem que em nenhum momento a bola bate na barriga do defensor do Flamengo, ela bate apenas no braço, mas a imagem pra mim tá muito clara. Bate na barriga do Léo Pereira. A orientação passada pela cabine do VAR foi completamente equivocada e impediu qualquer revisão diante da tamanha disparidade entre as imagens. O Corinthians entendeu ser necessário defender seus direitos e cobrar providências da comissão de arbitragem. Por isso, enviou à CBF um ofício na tarde desta quinta com a intenção de apontar as graves falhas, exigir profissionais capacitados e cobrar urgência na padronização de critérios. O documento reitera nosso inconformismo com a conduta da arbitragem e reforça nossa atuação e vigilância constantes. O clube não medirá esforços na defesa de seus legítimos interesses. Galera, Corinthians tá, né, tentando botar muita pressão pra esse jogo no Maracanã, até porque o fator casa pesa muito, né, e os corintianos, eles sabem disso. A diretoria do Corinthians também sabe que esse fator pesa muito e essa nota nada mais é do que uma pressão que o Corinthians vem tentando fazer na CBF, nesse fora do jogo, né, nesse extra campo, mas não tem nada do que possa ser feito, não tem nada que o Corinthians possa tentar fazer pra que esse pênalti que eles alegam que foi pênalti seja revisto. É muito mais uma pressão, né, uma tentativa de pressionar a comissão de arbitragem e a CBF pro jogo de volta que vai acontecer no Maracanã. Galera, o mais importante agora é focar no futebol. Flamengo tem que focar todas as suas atenções no futebol, prestar atenção apenas no que acontece dentro do campo e essas situações envolvendo arbitragem, tudo isso, deixa pra fora do campo que é o mais importante, deixa pras diretorias. O Flamengo, na Neoquímica, conversou com a arbitragem, fez presente também. O Cacau Cota, que é o diretor de relações externas, conversou com a arbitragem também. E eles estão entendendo que é uma pressão do Corinthians, eles estão tentando fazer pressão, mas o mais importante nesse momento que o Flamengo precisa é concentrar para esse segundo jogo e focar no futebol. Essa é a parte mais importante, tá bom? A gente vai acompanhando, amanhã tem um jogo importante. O que tudo indica, né, a gente também depende dos treinamentos. Hoje tem mais um treinamento, o último treinamento antes desse jogo contra o Atlético. Mas, ao que tudo indica, o Dorival vai com o time do Campeonato Brasileiro, o time alternativo, muitos jogadores, né, no banco de reservas. E a gente vai acompanhando, até porque o Dorival, ele precisa de mais sessões de treino com a equipe titular, com a equipe que ele projeta para ser a equipe titular para esse jogo da final. E se esses jogadores entrarem em campo amanhã, ele já perde alguns dias de treinamento. Eu tenho certeza que o Dorival vai conduzir, vai comandar mais um treino amanhã com a equipe titular no Ninho do Urubu, mesmo antes do jogo, até porque essa equipe não entra em campo contra o Atlético. E aí, a gente vai acompanhando, vai entendendo como vai ser essa semana. Uma semana que promete muita movimentação. Temos a final da Copa do Brasil. Daqui a duas semanas, temos a final da Libertadores, que é também um outro momento muito importante. E a gente vai também acompanhando e trazendo todos os detalhes para vocês. Mas, Flamengo agora foca apenas no que acontece dentro do futebol. Apenas isso. Essa é a parte mais importante. Futebol, o resto deixa para quem tem que resolver, diretorias. O Flamengo já disse que tem uma ótima relação com o Corinthians e acredito que isso não vai mudar. Mas, é uma forma do Corinthians também pressionar para esse segundo jogo. Uma informação para a gente trazer aqui para vocês é que saiu no torcedores.com. A gente sabe que o Diego Ribas está em final de contrato. Ele já até disse que ele vem pensando o que realmente vai fazer no final do ano. Se ele vai aposentar, se ele continua, se ele permanece no futebol, mas em outro clube. Ele já disse que ele não atua no futebol brasileiro, mas em respeito ao Flamengo. Mas, de acordo com o torcedores, o Flamengo tem um planejamento, um plano para o Diego Ribas para que ele continue no clube, mas com função diferente. De acordo com o torcedores.com, o plano do clube rubro-negro é incorporar o jogador ao departamento de futebol até o fim da gestão do presidente Rodolfo Landin. O objetivo do Flamengo com isso seria aproveitar a identificação do atleta com a torcida e a liderança dele nos bastidores. A decisão sobre o tema só será tomada em dezembro, atentando o pedido do Camisa 10, que está focado nas finais. Então, tem esse planejamento do Flamengo. Quem sabe a gente pode ter o Diego Ribas na comissão técnica, né? No departamento de futebol. Assim como, por exemplo, o Juan, que é integrante do departamento de futebol. É uma peça importante para esse departamento. E a gente pode ter também o Diego Ribas. Agora, eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que vale ter o Diego Ribas no departamento de futebol? Ele pode agregar com a postura de liderança, com o respeito que ele também tem desses jogadores? O que vocês acham? Acham que pode realmente agregar para esse clube, para esse departamento? Fica aí a minha pergunta e pedi para vocês comentarem, deixarem os comentários aqui no chat. Bom, galera, agradecer demais a companhia, a participação de vocês, a audiência. Mais tarde, eu estou de volta com mais informação, mais novidades para vocês. E pedi para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Compartilha, recomenda com a galera. Deixa esse like, faz isso aí para ajudar o meu trabalho, que vai ser muito importante. Um beijo e até mais. Valeu!